E aí, Estilo Dub, pega a visão Então, salve, salve galera do canal Estilo Dub Começando mais um vídeo Hoje, vim aqui meter o louco E vamos levar o Fusca pra Deluxe Olha lá, o Marcinho manobrando a onça Valeu aí, moço Vamos fazer um negócio legal O Marcinho falou o que? Falei, vamos levar logo esse Fusca pra Deluxe Deixar o Júnior bebê doido E deixei ele lá, velho Porque o alternador e o compressor que eu queria que é bom O Marcinho nunca coloca Então, vamos acelerar Lavamos nós de novo Hoje você tá feliz, né? Lavamos nós, velho Agora é só lavamos nós, agora não volta não É o rolê no Mad Max Ave Maria Confortável feito uma mula E isso é porque eu nunca nem andei de mula Vamos lá, o ar condicionado é top, velho Aí, deixa eu arrancar o para-brisa dos meus carros turcos Pra andar só assim, ó Só no... Só no talento Tenda que chega é ele É melhor não, né? Deixa o caminhão ir Vai aí, tá rápido, viu? Vai que ele não arranca, né? Ah, vai que tem uma árvore bem no retorno Pra tu não conseguir ver porra nenhuma É, agora tá só a terra mesmo Fecha a boca Fecha a boca, você vê que é um mosquito Já tô com a boca cheia de terra garganta Só a bosta A suspensão zona trabalhando Olha aí, ó Ah, toma Tô me pegando pra um banho É da mãe, velho Olha só, velho Falando Molhou até a lente da câmera Seu presente chegou Está entregue Espero pegar de volta rápido Com certeza Vai demorar Vai demorar Vai demorar um pouquinho Seu viado Seu viado Deve chegar logo Vou na chuva Tá safariando aqui Agora não é, né? Vamos pra frente Só não pode ficar na chuva Onde é que você vai, dude? Vai tomando aí, ó Aí Ó Vai sim, moleque Pode arrochar Acabou Masão é fodida demais Acabou o arco Doideira Tem que ter quatro comprensor Pra aguentar a volta Pra aguentar a pressão Felicidade de um Tristância de outro O Marcinho tá se sentindo aliviado Cheguei lá E falei Marcinho Eu tenho uma missão pra você Aí Lá vem Falei Ele parou tudo que ele tava fazendo Pô Pô, ratão Pegou tua bateria Vamos dar chupetando o Fusca Que eu tô indo largar ele lá na Deluxe Eu falei, velho Mas bom que vai pro canal, velho Vai pro canal O Fusca do Klebin vai ficar pronto Em junho do ano que vem, velho Tá bom Só oito meses Sete meses na Streetcar Oito na Deluxe Aí mais uns três Aí mais três meses pra montar o som É, moleque Mas vai sair na qualidade Deluxe Detais, velho Pode botar Mas tem que eu ser rápido, né? Vai ser no doze Vai ser no doze Arrochado Tá bom, doido Olha a terra aí Olha, Matuca Essa cara de bicicleta E esse cigarro Deu certinho com o Fusca Garcamel Garcamel É, eu acho doido É igual carro normal, doido Tá zoando o carro Doido Aí tirando E a chave é igual chave de casa Olha lá Olha lá Igual chave de casa Fusquetazão Presença Tá é doido Então galera É isso aí Fuscão ficou na Deluxe Vai ser Vamos começar o processo ali De preparação dele Pra poder pintar, né? E aí? PCzinha aí Que muita gente comenta sobre Tirando ele aqui, velho Vou levar ele pra limpar Olha a cor Disso aqui, velho Vou limpar ele Instalar um Watercooler Custom Vai ficar aí uns 3 diazinhos de folga Mas vamos vir com novidades Botar um sistemazinho foda nele É, levei o PCzão Pra botar o Watercooler Custom Que eu tô doido pra colocar há muito tempo Não tinha achado alguém aqui que montava E agora eu achei Vim buscar o brinquedo, né? Porque lá em casa não tá cabendo Lá só cabe 3 carros E como a L200 ficou na Streetcar Vou levar esse aqui pra casa hoje Dá um rolezinho É isso aí Vou terminar logo esse vídeo O negócio é o seguinte É... Não tá dando pra ficar todos os carros aqui Então eu tô deixando um num lugar e outro em outro Mas a L200 foi pra Streetcar Arrumar aquele trem solar Que tinha quebrado em Planaltina Fizemos um novo no torneio e tal De ferro pra ver se ele aguenta a pressão Instalar É... Ai, tô engasgando aqui O carro foi pra oficina É... Trocar o óleo de câmbio Tá fazendo um embuchamento nos amortecedores também Que a pressão da suspensão traseira Vai arrebentando as buchas E eu acho que é só isso, véi Que ele tá fazendo Tá trocando óleo de câmbio Fio de câmbio É... Ah, isso tudo porque ele fez um fogo lá no radiador Então, tô dando um talento Como eu disse, véi O carro, a gente Bota aí L200 no 12 nos eventos e Tem sempre que dar manutenção no carro Mano, não adianta Então... É... O carro já tava na hora de trocar o óleo de câmbio Falei, já troca logo Deixar tudo no talento Pra não dar dor de cabeça Já fiz a primeira modificação do Camaro É o próximo vídeo Vocês vão conferir E é isso aí Pra quem ainda não viu Já soltei a foto oficial do Gol Tá no meu perfil Arroba Klebin É... Produtos do Estilo Dub Estilo Dub E o Fusca foi pra Deluxe Na verdade ele deixei Na Deluxe Segunda-feira passada Esse vídeo começou a ser gravado Tem uma semana E eu vim enrolando Passei aquele vídeo do Gol na frente É... Mexi no Camaro Tem vídeo do Camaro O computador já tá pronto Tá ali Não vou mostrar pra vocês agora O próximo vídeo vai ser o do farol do... O cara já até falei Olha o que eu mexi Mas dá nada O próximo vídeo já é a novidade no Camaro O trem ficou chave Vocês vão gostar E depois Vou gravar um vídeo falando do meu PC Mostrando o setup dele Mostrando algumas coisas Porque muita gente pergunta Sei que não é o conteúdo do canal Sei que não tem muito a ver Mas tem uma galera que tem uma curiosidade Tem uma galera que pergunta E mano Ele ficou com a estética foda Eu tô apaixonado Ficou tipo... Muito foda Vou mostrar pra vocês Então Fiquem de olho É isso aí Vamos acelerar o projeto do Fuscão Como eu disse Mano, o Fusca é tipo assim Tudo que a gente faz na L200 ali É o mais rápido possível É um carro que a gente usa pra evento É tipo o meu carro modelo do canal No presente momento é ela O Fusca já é um projeto Que a gente tá montando com calma Sem muita pressa Fazendo meio que do jeito que dá Na hora que dá Porque Não é um carro que vem pra substituir a L200 Como um carro principal do canal A mesma coisa do Ômega Mano, o câmbio do Ômega Tá dando muita dor de cabeça Tem um mês já Já que a gente tá quebrando cabeça Com o câmbio desse carro Já levou pro torneiro Já mexeu E eu tô tentando botar ele pra rodar Original Velho Do jeito que ele tá Só pra gravar umas cenas pra vocês Poder mostrar mais sobre o carro E depois Começar o projeto dele Mas mano Tá dando trabalho Veio o Ômega Mas vai dar certo A gente tem o Ômega Tem o Fusca Tem o Camara Agora pra mexer Meu Deus Eu vou enlouquecer Mas é isso aí Espero que tenham gostado Fica de olho Galera que quiser comprar os produtos Do estilo Dub Link tá aqui na descrição Compra lá Fortalece a gente Ajuda a gente Os produtos são top São de qualidade E tenho certeza Que vocês vão gostar Então clica no gostei Se inscreve no canal Vem cá estilo Dub Só na veia top Tchau